E aí galera, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo de Hearthstone, quem vos fala é rei do oculto, e a gente já tá começando a partida aqui porque na verdade eu percebi que eu tinha esquecido de colocar pra gravar, nossa, ainda bem, e o jogo caiu ainda, só preciso ter uma ideia, quando eu fui tentar colocar, aí caiu, sei lá o que aconteceu, enfim, foi uma doideira total, fiquei até perdido agora, vamos lá. Tá, seguro esse contra-feitiço, não seguro, a gente já tá enfrentando um xamã, não é muito normal um xamã na arena, né, talvez o xamã esteja bom agora, a química do cabal, ela me ajudou no último jogo, cara, mas eu acho que não vou pegar ela não, mísseis arcanos, ele teria me ajudado naquele início, talvez eu segure ele agora, esse contra-feitiço, caralho, esse contra-feitiço, pelo menos eu não comprar o pajim, tá ligado, aí eu fico com o contra-feitiço e não fico com o pajim, vamos ligar ele também, vai. Ué, ah, eu acho que tinha acabado o meu tempo, entendi, ok, 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 tá no turno 2, a gente tinha acabado o meu tempo mesmo, nossa, demorou tanto assim pra me reconectar, ok, vamos pingar na cara dele, deu minha sorte até, pelo menos, nossa, a mão não tá tão ruim assim, é bom ficar com ela, o contra-feitiço ok, não é o que a gente queria, mas, ok, né, ok, né, ok, eu queria até ter uma carta em early game, tô cheio de cartas em early game, vamos testar a sorte aqui, ah, ainda bem, ué, pelo menos o, o deus do RNG tá ajudando a gente aqui, né, vamos ver até que ponto, hum, 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 olha, putz, pior que a gente tem o pajim, mas, infelizmente, não dá pra fazer com o contra-feitiço, nossa, eu ganhei um segredo, ou um outro segredo, né, pra fazer junto com o pajim, no próximo turno eu já consigo fazer, talvez eu faça essa poção de polimorfia ah, cara, eu queria muito que ele não matasse, infelizmente a vida não é tão bela assim, e ele ainda vai conseguir fazer um barrão mas, de certa forma, não tem tanto problema, eu queria que ele colocasse um, opa, olha eu fazendo cagada aqui já queria que ele colocasse um custo 5 bem forte agora, cara, porque a minha poção de polimorfia vai transformar numa ovelhinha 1 barra 1, né, e aí eu vou cancelar o turno 5 dele inteiro tá testando é eles sempre acham que é um copia de criatura, né, então coloca sempre a criatura mais fraca que tem infelizmente é, pelo menos é um 1 barra 1, não 2, 2 tá 20 horas ali escolhendo a carta que ele vai pegar ok essa polimorfia é uma das poções mais ruinzinhas que daria pra pegar, né, cara aquela poção 2, 2, que dá 2 de dano na board eu ficaria bem feliz de pegar ela ainda dá pra me pegar, né, mas acho que aqui eu jogo o ogro ou jogo o orgin, eu vou jogar o orgin ver se eu consigo pingar ele puxar um pouco de dano na cara desse maluco, ele tá dando muito tap ele já tá com 10 cards na mão e 24 de vida, né dando 10 de dano na cara dele já vai deixar ele bem desesperado o orgin batendo duas vezes, mas o... é, ele não vai acontecer isso, mas não tem problema tira isso daqui pingo ali ou pingo aqui pinga aqui, né na verdade não faz a menor diferença o pagem ia morrer mesmo talvez eu devia ter pingado eu ia ter que fazer essa jogada basicamente, né vou colocar uma rota logo aqui sei que o bruxo não tem nenhum tipo de polimorfia, né é, mas ele tem essa morena de mana vermelha aí que é triste, cara ela vai ganhar muito dano nossa caraca, ela ganhou 2 de dano tá, tá certo ela tinha 2 de dano, eu achei que ela tinha nossa, ele ainda tinha moeda, cara meu Deus se eu tivesse jogado contra o feitiço eu tava pensando em jogar contra o feitiço cara, deu muito ruim calma, ainda dá pra dar conceda menos 3 de ataque que é todos os lacais neste turno a verdade pra você isso aí não é lá essas coisas não porque o que eu preciso fazer não é tirar dano dele pra minhas criaturas não morrerem porque todo mundo vai morrer todo mundo que tá aí mesmo eu posso tirar 6 de dano dele ele vai bufar de novo é o repositor abissal ele é muito bom vou jogar nosso grão aqui neste turno neste turno é até eu passar então ou será que o turno dele conta como o meu turno é não é só até passar caraca certo que é 1 1 de mana a mais pra ter 1 de vida a mais que o meu ovo mas ainda assim né pro momento do jogo que eu tô aqui eu não sou cachorro não muito legal cara nunca tinha ouvido ele falando fiz de novo a mesma merda de não ganhar o spell power mas aqui não ia fazer lá essas coisas de diferença não torcer pra que ele tenha que bater com esse bicho pra tirar minhas criaturas diferença que ele bata aqui na minha cara pegou 3 nossa tinha 2 discos ele ia eliminar de todo jeito mesmo que pegue ali não ia fazer diferença nenhuma apesar de que peraí lançaram um feitiço causa 1 de dano a todos ah então ele vai lançar primeiro o feitiço o negócio né não fez lá essas coisas não aqui ó eu vou bater mandar isso aqui ele vai ficar ainda com 2 de vida talvez devesse ter mandado prato cheio ok olha o meu late game se o que matar tá bom matando ele tá melhor ainda é extraordinário mesmo gasta alguma magia pesada cara ok isso aí é bom o que eu pensei que ele fosse gastar mas é aceitaria brincadeira olha só que delícia vem uma carta boa ah eu não acredito cara eu tenho o maior azar de todos nada bom nada mesmo agonia poderia ter curado esse cara né só funciona nas minhas sem glória essa menininha é muito legal olha esse combo né cara life tap gratuito é custou 2 de mana mas não custou 2 de vida nossa nossa cara porra eu vou trocar acho que tem uma existe uma board pior aí na frente eu vou colocar esse cara mesmo não curando ninguém porque preciso de alguém na mesa né cara pra me lançar o flamestrike livre no próximo turno e ainda poder pingar meu só meu meu só meu ok compra uma carta aí vai já gasta é porra despoderão coloca uma carta custa 3 aí nossa eu espero que ele vai comprar 2 cartas cara porra não foi muito bom não olha como ele filtrou o deck certo que ele está com 12 de vida mas tipo eu tenho 4 de dano 5 de dano na board vai demorar muito tempo pra me matar ele preciso do outro flamestrike e torcer pra ele não ter comprado remoção nossa esse ele novo aqui realmente eu perdi uma das melhores cartas que tinha na arena né cara podia vir a flamelence de novo mas não vai vir nem ferrando próximo turno ele tem 3 6 7 de dano 7 de dano ainda não me matou né ficar com 3 de vida ele percebeu que ainda não me matou ou o que é isso aí ah ok olha só ele mandou o batata primeiro sério eu tinha que vir isso aí tudo bem que eu vou comprar uma carta mas eu acho que com 1 de vida ok veio a lança mas veio tanto quanto atrasado não é mesmo tenho medo de errar ali mas tudo bem ué o cara já está quase sem cards putz se vier a minha próxima carta que eu comprar for um flamestrike eu vou segurar muito bem o jogo flamestrike e o blizzard nossa renunciaram as trevas meu deus golem da guerra não cara ele ainda ganhou um poder heróico que dá dano puta merda ele tem 8 ou 9 de dano com 2 de vida ele vai ter que trocar ou não ele trocou próximo turno eu estou morto então ele trocou de boa se viesse o flamestrike se viesse o flamestrike olha isso aí é bom também vamos ver o que eu faço aqui eu pingo na cara dele pior que eu estou morto ainda né cara porque ó ele vai bater com o golem aqui ele vai me dar 4 ou 5 de dano não estou morto ainda não pingo na cara dele pegar na cara dele ele vai tomar 1 depois ele vai tomar 2 putz precisava muito do flamestrike para ganhar porque aí eu ia limpar as únicas cartas que ele tem o bruxo não fala nada quando ataca vem aí bem jogado é mas podia ter perdido cara podia mesmo vamos lá para o segundo jogo esse jogo foi até acabar a carta do cara o maluco deu muito tap 13 minutos o último vídeo ficou quase 30 minutos isso daqui provavelmente vai ficar igual ainda bem que ele não esperou os 4 rounds se não ficaria só um vídeo maior maçante porque o cara já estava morto ele precisaria de 4 turnos para me matar ele não tinha 4 turnos mas nem ferrando ainda mais comigo pingando na cara dele na verdade o próximo turno ele já estava morto eu ia pingar quando eu passasse o turno ele ia tomar 3 de dano se tivesse vindo a nevasca eu teria ganho isso aqui me ajuda muito vai segurar isso aqui agora eu vou me ligar torcendo para que venha no momento certo não ficou muito melhor não mas está bom também preciso do segredo como sempre essa menininha talvez consiga bufar o trog e esse rastejante aqui vai demorar para chegar vai demorar para chegar a sua vez então pode ficar sentado aí deixa eu pegar ele e ficar dando tap 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 pega uns 10 de vida só com tap vamos lá rapaz feliz festa do véu de inverno feliz festa do véu de inverno você não pega vela você não pega vela o que rapaz poderia tentar né mas não vou tentar não ainda poderia tentar jogando trog mas a minha sorte ela por mais que tenha sido boa com esses mísseis até agora não vou confiar tanto assim não se pegasse um só eu poderia usar a moeda e ainda pingar né mas é um geomântico o Bolt a troca para mim é boa aqui muito boa inclusive vamos ver preciso de bufar aqui ainda vou trocar nossa isso é foda né cara quando eu jogo de bruxo na arena eu nunca pego isso aí acho que eu não posso reclamar muito que eu peguei dois slam strike né vamos lá né vamos tentar levar esse jogo logo se ele tem também como se para a gente seria útil né agora vamos ver você gosta de brincar com fogo poderia ter feito já com o Pyromant na mesa quer ver que vai vir um goreiro não ok vigia agente é um custo 2 bom mas não era exatamente o que eu queria né tava tentando arriscar né pra não precisar jogar o Pyromant agora nossa senhora pega tudo na cara dele não não faz isso não ele não é minha borde inteira quanto de dano pegou na cara dele pegou 2 na dele 4 no meu bicho 5 na minha mesa né é extraordinário bicho sortudo mesmo vamos fazer isso daqui ó a veia do bruxo pegar nele mesmo vou tirar a lava aqui é é dá 5 de dano comigo pingando não tem nem como eu vou pegar então vai isso aqui agora foi pra você ver como aquele demônio do bruxo é fraco né ele é um demônio mas ele é um 6,8 custo 7 não tenho ideia eita veículo de guerra concedamos mais um aos seus demônios caralho posso usar isso mas eu vou tomar um dano violento né cara eu acho que essa daqui já era não tem como eliminar se tivesse vindo o flamelence tinha que ter vindo tinha que ter vindo uma coisa algo melhor essa poçãozinha se tivesse vindo aquela poçãozinha do bruxo que ele acabou de usar teria sido muito melhor se ele pegou um poder esmagador e ele já tinha um poder esmagador na mão ele consegue me matar agora 12 de dano 16 realmente o bruxo está forte sim não precisava nem perguntar essas duas poções aí aquele demon não sei o que que dá 2 de dano menos em demônio né essa poção aqui aquele cara lá que dá 3 de dano em tudo está muito forte infelizmente ele disse bem jogado porque é bem jogado mesmo vamos se matar aqui então ok se continuar assim a gente vai ficar com 4 vitórias possivelmente né ganhou uma, perde uma ganhou uma, perde uma ganhou uma, perde uma infelizmente parece que vai ser assim ah meus flamelan strikes que nunca vem puta merda minha flamelence minha lança de fogo bom vamos ver né vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo mas a primeira partida foi épica né cara chegar no ganhar do cara nas últimas cartas assim no top deck foi muito legal enfim obrigado por quem assistiu até aqui não se esqueça de deixar o seu gostei não se esqueça também de deixar se inscrever no canal assinar aquele sininho lá que tem do lado do botão de se inscrever e muito obrigado tchauzinho até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.